Ahm... Correram muito bem. O D'Ontem foi muito giro, sabes? Porque fui tocar a mão com alto. Foi organizado pela Câmara. E, sei lá, apareceu muita, muita gente Que iria normalmente para uma festa popular mas não para um concerto destes, sabes? E chegar lá e conseguir com que a minha música destoque no coração E virem depois no fim de ter comigo tipo... Sei lá, super emocionados, sabes? Foi super giro, meu. É bonito. É bonito. . Amém. 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 Amém.